Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo. Hoje vamos falar de uma série de suspense na Netflix. Essa nova série viciante tem apenas 6 episódios e você vai querer assistir todos de uma só vez. Então vamos lá, antes de tudo já se inscreve no canal se não for inscrito, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. Isso mesmo, gente. Uma família quase perfeita. É a nova minissérie da Netflix para fãs de história de suspense. O formato de minissérie faz sucesso na Netflix e não é à toa. Diversos os títulos da plataforma, capazes de render uma boa maratona, curta com uma história forte e poucos episódios. Um ritmo de tirar o fôlego e reviravoltas eficazes. É isso que você vai encontrar em uma família quase perfeita. Nova produção sueca que apareceu no top 10 do streaming e já está conquistando o público. A adaptação da obra literária de Mathias Edvardsson. Esta minissérie conta a história de Stella Sandel, uma jovem de 19 anos que após ser acusada de assassinar o namorado do Chris, vai para a prisão. Então, já viu que começa um mistério nessa série, né gente? Quem gosta de suspense e mistério vai adorar essa série. Já vai deixando o like e escreve aqui embaixo também se você gosta de séries que tem muito mistério e drama, tá bom? Seus pais, Adam e Urika, dois membros altamente respeitados dentro da comunidade de um subúrbio residencial de Londres, ficam atordoados. O que realmente aconteceu? Será que isso é verdade? Eles ficam se perguntando. Eles querem ajudar Stella a todo custo. Mas, no fundo, o que sabem sobre a filha? É um sobre o outro. Ela realmente é culpada? Essa dúvida fica na cabeça independente se eles querem ajudar ou não. Eles não têm certeza da inocência da filha. Em seis episódios, uma família quase normal nos faz mergulhar em uma investigação de tirar o fôlego sobre Stella. Uma protagonista com um passado complicado, que nos deixa tensos desde os primeiros minutos da série. E isso porque, ao mesmo tempo em que é difícil não simpatizar com ela e com sua história de vida, também fica a sensação de que algo está terrível por ali. A gente não tem certeza, igual os pais dela, se ela é culpada ou não, mesmo simpatizando com ela. Então, aí que a história pega você. Você fica pensando o que vai acontecer, se realmente ela é culpada ou não. Aí entra um suspense muito grande e você vai querer assistir um episódio depois do outro. Para contar essa história, a série aposta em uma construção narrativa envolvente, dividida entre os pontos de vista do pai e da mãe e da filha. Não só nos momentos compartilhados entre eles, mas também nos momentos íntimos, além de revelar flashbacks. Tudo isso, os elementos decisivos até o final, comovente e explosivo. Já sabem que o final vai ser comovente e explosivo. Porque não tem como não ser, né gente? Essa série aqui, com certeza vai mexer com muitas pessoas e muitas emoções. Então já viram que vai te prender na ponta do sofá, na tela da televisão, na hora que você começar a assistir o primeiro episódio, né? Essa série, Uma Família Quase Perfeita, foi lançada em 2023, agora. E a idade para assistir recomendável é de 16 anos para cima. Só tem uma temporada de seis episódios. É do gênero drama e suspense. Drama e suspense muito forte. Os fãs do gênero, do drama e do suspense estão adorando essa série. Então vocês também irão com certeza adorar. Uma Família Quase Perfeita. O mundo de uma família aparentemente perfeita é abalado quando um assassinato prova que eles são capazes de fazer qualquer coisa para se proteger. Viram, né? Esse foi o resumo total. Essa é a indicação do canal, sobretudo, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E também vou deixar para vocês aqui, que gostaram do nosso vídeo, que gostaram da nossa indicação, vou deixar uma playlist chamada Vídeos do Momento. Nessa playlist chamada Vídeos do Momento, vai ter várias indicações de séries e várias indicações de filmes. É só vocês irem na descrição aqui, apertar no Vídeos do Momentos e apertar Reproduzir, que vai passar vários vídeos aqui do canal, sobretudo. Se vocês gostarem de alguma indicação, vai na plataforma assistir. Mas antes de ir na plataforma assistir, eu peço que vocês deixem um comentário e deixem um like, tá bom? Lembrando também, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, é de graça. É só vocês apertarem no Se Escrever aqui, apertarem o dedinho no like, no joinha. Também apertarem o dedo no sininho de notificações. Para todas as vezes que vocês ativarem o sininho de notificações aí, os vídeos nossos vão chegar até vocês, sem vocês precisarem procurar o nosso canal, tá bom? Vocês que gostaram do nosso vídeo. E é isso, muito obrigado pela sua atenção. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo.